O Cesar esqueceu o chinelo dele Aí o pé dele tá assado Gente, já andamos 3 horas já Pegamos um pouco de trânsito em São Paulo Já estamos entre Mojibur e Tioga E o clima está sensacional aqui Chegando no litoral, dá uma olhada Tudo nublado Mas a gente tá descendo Vamos ver se depois muda um pouco Vamos lá Estamos próximos para entrar em São Sebastião E olha o tempo aqui Chegamos aqui na pousada A gente andou um pouquinho ali de maresias de carro Até essa pousada, mas pouca coisa Ela fica bem perto da praia mesmo assim Agora são 7 da noite Eu queria filmar um timelapse do pôr do sol Mas não vai dar porque já escureceu E a gente tá gostando dessa pousada Porque logo de cara a gente foi bem recebido aqui Na hora de fazer o check-in E esse é o quarto E essa é a Josi Agora a gente tá na caça de um lugar para comer aqui A Josi quer comer comida, eu também quero Vamos tentar achar um restaurante agora Nós viemos na Os Alemão Os Alemão A gente veio no Os Alemão E a gente pediu uma pizza Agora é só esperar porque a gente tá morrendo de fome Chegou a nossa pizza Meu Muito boa Sem palavras Muito gostosa E dá bem, né? Valeu a pena Bom dia, galera Esse é o segundo dia aqui Em Maresias E a gente vai estrear Um equipamento que eu comprei recentemente Que ele dá aquele efeito De como se você estivesse Dentro de um aquário na água Então você filma metade de água Metade Debaixo da água E ele dá um efeito sem distorção Que é isso daqui Aí vamos ver A gente vai filmar com ele hoje Espero que as cenas Fiquem bem legais aí para vocês verem Beleza? Agora a gente está indo para a Maresia São 9h20 da manhã E a tarde a gente vai para Camburi Praia de Camburi Praia de Camburi Música Eu imaginei você pulando Marêsias Marêsias Muito bom Traga seu repelente Porque tem muito borrachudo aqui Demais Já levei umas picadas loucas aqui Ó Ele vai que vai Eu prefiro muito mais Esses riozinhos De praia Do que a própria praia Porque A água é uma delícia Você não fica melado Com aquela água salgada E É muito mais refrescante E aqui está demais Só tem a gente Está muito sossegado aqui A Josi acostumou com a água Né Josi? É muito sossegado a gente já levei três picadas isso que eu tô dentro da água não adianta tem gente que tipo césar não levou nenhuma picada até agora sei mais o que fazer não adianta passar eles já são vacinados contra repelex já estamos indo para a segunda praia do dia camburi aí a gente vai mostrar agora como que é aqui no canto da praia tem as pedras que dá pra gente ir pra lá também e tem mais um rio aqui de água doce a gente vai atravessar ali porque lá tem umas pedras bem legais olha que legal formou como se fosse uma caverna aqui bom gente aqui é isso são essas pedras aqui e à vista né nossa cara desceu ali bem onde a água vai direto para as pedras agora a gente vai voltar pela trilha a gente está na terceira praia do dia aqui é a praia de uquei e o céu fechou um pouco mas a gente vai aproveitar que o resto do dia agora são umas quatro da tarde já e provavelmente a gente vai ficar aqui um pouco descansando a sensação é única é indescritível eu não vou só ficar nadando no rio não tá vamos para o mar saindo ali da praia de uquei a gente está dentro de um boulevard que tem bastante coisa para fazer aqui fora praia né além desse boulevard tem várias outras coisas ali fora restaurantes e tudo mais então a gente vai ficar aqui dando um rolê sei lá vamos achar alguma coisa para comer a gente parou aqui para pegar um sorvete no rockinha a gente parou pra tomar um sorvete aqui no roxinha e aí você botou um por um lá na escola e aí a jose não acertou nenhum até agora muito da hora que acabamos de dar uns tiros aqui a jose não conseguiu acertar muito louco 10 reais 20 tiros está na busca de uma porção de camarão vamos ver se a gente acha uma bem legal aqui tchau achamos a nossa porção tchau 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 tchau